TomaToma e Toma 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 e Torna e Fistouietnam e Fistou человека TamPro e Teste P e xe Mou choro Ficou Ficou Quandoften Ficou 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 Onde é que é festa? 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 Amém. O que é isso? Mãe e caça, cheia bem-vou, Mãe e caça, Mãe e peça, Mãe e caça, Mãe e caça, Mãe e caça. Festa lá no tempo abrindo, onde apareci, Mãe e caça, 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 Mãe e caça. Festa lá no meu apê, pode aparecer, vai rolar com o Danelê, hoje é festa lá no meu apê, nem virita até amanhã.